A audição A audição é a capacidade sensorial que o ouvido possui de distinguir as vibrações sonoras que se produzem à sua volta e que são transmitidas ao centro auditivo do cérebro. Graças ao ouvido, o condutor consegue distinguir tons e sons e, assim, localizar a direção e origem dos ruídos, ajudando-o, este sentido, a prevenir situações de risco e a minorá-lo. A audição é fundamental no momento da recolha de informação, tal como a visão. Quando necessário, e tal seja verificado em inspeção médica, o condutor deve recorrer ao aparelho auditivo para a correção da sua deficiência de audição, o qual deverá ser utilizado sempre que o conduz. Idade Com o passar dos anos, é natural que o condutor vá perdendo capacidades, passando a reagir às situações de perigo com menos destreza e rapidez. Assim, a avançada idade do condutor pode afetar as suas capacidades físicas e motoras, que se podem traduzir numa maior dificuldade de avaliar e até de atuar com a necessária destreza na resolução de certas situações de trânsito. Nas inspeções periódicas, para a renovação da carta de condução, os médicos terão de detectar as dificuldades ou incapacidades que resultem da idade ou quaisquer alterações físicas adquiridas ou outras que possam afetar a qualidade da condução daquele condutor. Aliás, a exigência de, a partir de certa idade, os condutores terem de ser examinados cada vez com menos tempo de intervalo de forma a poderem continuar a conduzir é reflexo dessa preocupação.